um dia movimentado, né? Movimentação até agora, hein? Há pouco, né? Notícia de agora é pouco. Gente saindo, gente que pode chegar, gente que tá perto de chegar, gente que amanhã faz estreia. Então, tem muita coisa pra debatermos hoje dentro da live do nosso canal do Vozão. Vamos começar logo com o Factualzão, né, Lívia Rocha? De agora há pouco. Menino que babado. Mas eu pensei que ele ia pro Norte, vai continuar pelo Nordeste, não é isso? Você quer começar por ele? Leandro Carvalho, é isso? Notícia de agora, né? Eu agora no jornalismo ele não pede passagem, né? Ele interloga de voadora. É isso, vai acontecer de agora. Notícia de agora, atenção. Vai esquentar. Leandro Carvalho, Leandro Carvalho, Leandro, né? Como eles falam, né? Ele fala, né, na verdade. Ele, ele. Lívia, Lívia. Leandro Carvalho emprestado ao Náutico. Notícia de agora há pouco. Confirmada. É o que o atleta Leandro Carvalho está indo para o Náutico, pro Timba. Notícia de agora. Notícia de agora. O Tarcís, Michel, falou com o nosso querido, né? Jorge Macedo, que confirma a informação, então, né? Diretoria já confirmando a saída do Leandro Carvalho, né? Não é notícia plantada, nem é notícia factóide. Consegui confirmar também agora há pouco uma fonte. Falta resolver o destrato com o Al-Kalfiber da Arábia Saudita. Não vou me arriscar dizer o nome do time árabe. Mas resolvendo o destrato, o jogador deve ser repassado ao Náutico para a disputa do campeonato pernambucano e também, também, também. Série B do Campeonato Brasileiro, o Timba está lá, né, Liga Rocha? É isso aí. Gente, vamos deixar o gostei. Vamos chegar nesses 100 likes logo, né? Vamos lá. Chegar nesses 100 likes, que é muito importante para a gente. Vocês não sabem o quanto. O YouTube valoriza o gostei. Então, vai lá e deixa seu gostei. Rodrigo, fiquei feliz. Hoje ele postou uma foto na Praia da Lagoinha, né? Aí eu falei assim, tão preocupada, meu Deus. Cheio de conta para pagar, né? Mas fiquei feliz pelo Leandro. Cara, eu gosto dele, sabe? Eu até brincava muito no Twitter sobre isso, né? Mas, tomara que ele coloque, assim, a cabecinha no canto, né? No lugarzinho dele e tal. Porque... Cuidado com o canto, que ele vai botar essa cabeça, né? Me ajude aí, hein? Porque, realmente, a cabeça dele é meia complicada. Meia complicada. Então, vamos... Eu torço muito pelo Leandro. Achei ele um cara... Eu conheci ele, né? Tenho foto com o Leandro Carvalho, rapaz. Foi um cara super gentil, quando eu conheci e tal. Foi legal, bichinho. Gente boa, Leandro. Gente boa. É, só faz mal, sabe para quem? Para ele mesmo. O Leandro é um cara muito legal, viu, Lívia? Um cara muito legal. É muito legal. Olha o outro, Felipe. Eu compartilhei a matéria do Tarsis, falando, se ele for para a equipe do Náutico focado em jogar, é um excelente reforço. Reforço de nível quase que de Série A, praticamente. Tanto que o Chapecoense já tentou várias vezes e alguns outros clubes. Mas, ele tem que ir focado em jogar, né, Lívia Rocha? E aí é que está a dificuldade. Ele ir com a cabeça para render ele, com a cabeça para vestir a camisa do time que ele está indo para lá. Eu, sinceramente, acho que é um jogador que... Ou ele está na realidade, ou a realidade cai em cima dele, né? Está chegando a hora disso acontecer. Eu acho até que já passou da hora disso acontecer, na verdade. E aí é um jogador que, sem sombra de dúvidas, vai para mais um teste de fogo, digamos assim, lá no Náutico. Boa sorte ao Leandro Carvalho, com uma camisa do Timba. É isso mesmo, Rodrigo. Boa sorte ao Leandro Carvalho.